salve salve galera do tiro esportivo pessoal o canal estava parado chegou aqui uma maravilhazinha aqui da gama no canal a gama hunter 1250 extreme no calibre 5.5 vamos apresentar essa carabina aqui carabina que eu tinha muita vontade de possuir uma e deus agradeceu que deu de chegar na minha mão não é nova mas vamos fazer aqui a apresentação da carabina eu vou pôr aqui a carabina essa carabina gente ela o comprimento dela da ponta do cano até o assoleiro aqui ela mede 115 centímetros de comprimento o cano dela essa distância daqui até aqui o cano dela 45 centímetros o cilindro dela aqui ó é um cilindro de 33 centímetros então o diâmetro do cilindro é o mesmo da g magno da grizzly da antiga gama hunter antiga no cilindro aqui ela vem tipo manual de informações ela vem aqui uma informação vem aqui eu vou botar aqui pra ver se a câmera dá pra pegar tenho certeza mas aqui ó tá dizendo pra gente ver o manual antes de começar a usar a carabina do outro lado tem um outro letreiro aqui também indicando né a pessoa para usar com cuidado pois os indevido dela pode causar ferimentos ou até morte porque é uma carabina magno né e ela indica a idade mínima pra usar esse modelo de carabina aqui que é os 16 anos é aqui ó aqui no bloco aqui na frente ela vem dizendo que ela dá 1250 fps mas com chumbinho pba e que ela alcança os 950 fps com pellets de chumbo de ligas de chumbo né e eu acredito que pra poder dar esses 950 fps tem que ser um chumbo aí abaixo de um grama né de um grama nunca vai dar essa potência toda bom o que mais que eu posso dizer aqui ó essa daqui ela tá com ela tá agora montada com kit da elite de 75 kg originalmente ela vem na mola licoidal né e um detalhe gente aqui nesse bloco no bloco aqui ó dessa carabina ela vem dizendo é que ela é montada nos estados unidos uma espingarda espanhola né da marca gama que é montada nos estados unidos tem mais que eu posso falar dessa carabina o gatilhozinho né o gatilhozinho foi feito pelo nosso amigo isonaldo gatilho esportivo recuado né é esse kit de 75 kg que tá nela foi foi instalado pela loja sertão argunz né de petrolina nosso amigo davison o que mais que eu posso falar dessa carabina a coronha dela gente coronha de madeira né com o zingrinado aqui mesmo é tradicional da da gama e é uma carabina que ela tem aqui o centro de gravidade dessa carabina cara é muito boa não é uma carabina leve mas é uma carabina que você tem uma pegada com ela ó muito boa vocês estão vendo que é uma carabina que ela não tem é o sistema de mira aberta mas vem o local aqui pra você adaptar a mira aberta isso não impede não e agora o peso dessa carabina ela é leve? não ela não é leve do jeito que ela tá aqui né com o kit da elite ela tá com 3 kg e 960 gramas 965 para ser exato acredito eu que ela original mesmo com o sistema de mola da gama que ela vem ela deu os 4 kg mas é um peso gente que ó é um peso que não te incomoda não tá o recuo dessa arma é um recuo considerado mas é um recuo que não te impede de tu fazer um belo agrupamento com ela tá bom? a carabina chegou agora no canal futuramente eu vou apresentar uns vídeos de agrupamento dessa carabina não vou filmar atirando né porque é uma sprint e o tempo de resposta você quebrar, atirar, quebrar, atirar é muito longo os vídeos ficam grandes mas eu vou mostrar uns agrupamentos com essa carabina valeu? vem coisa boa pela aí valeu? vem coisa boa valeu ? Obrigado.